A Secretaria de Serviços Públicos já colocou em prática a fiscalização do comércio ilegal na Praça Pedro Sanches. Segundo os responsáveis, os comerciantes estão estragando o local e praticando uma concorrência desleal com as lojas da cidade. O que nós queremos é que todas as pessoas tenham o direito de trabalhar, de fazer a sua produção, mas que faça legalmente, de uma forma legal, que ela possa também abrir um comércio, porque não é justo uma pessoa vir aqui com um produto barato, de procedência duvidosa, competir com o mercado estabelecido na cidade. O primeiro passo da fiscalização, que será intensificada daqui para frente, foi a advertência. Informá-los de que o comércio vai ser proibido. E a partir da data que a gente designar, a gente não vai permitir mais. E aí eles vão ter a mercadoria prendida e só poderão retirar essa mercadoria mediante pagamento de multa. A fiscalização se baseia no artigo 316 do Código de Posturas, que visa coibir a comercialização de produtos de origem desconhecida. Está aumentando a cada dia mais esse comércio. E 90% desse comércio, desses produtos, são produtos industrializados. Então, se a prefeitura tolerar ainda mais, a praça vai ser invadida por ambulantes. Entre os comerciantes, há muita reclamação em relação à postura da prefeitura. Vai ser um absurdo. Essa praça vai ficar do nada. Não vai ter praticamente nada. É um absurdo o que estão fazendo com todas as pessoas. Que possam também estar vendo o lado da gente. Não só também dos lojistas, das outras pessoas. Que vejam o lado também da gente. Que dê uma banca, que faça alguma coisa pela gente também. Eles alegam que estão fazendo um trabalho honesto. E dizem que gostariam de se regularizar. Se a gente pudesse pagar, a gente paga. Só que eles não dão. Não tem como fazer isso. A gente não consegue. Ninguém consegue. Eu acho errado. A gente podia pagar uma renda, uma renda mensal. Pra poder, a gente também tem o direito de estar trabalhando. Se a prefeitura for dar licença pra todo mundo que quer exercer o comércio, a prefeitura não tem estrutura pra fiscalizar, não tem estrutura pra manter esses ambulantes na cidade. Então, infelizmente, já faz algum tempo que a prefeitura, não essa administração, mas várias administrações anteriores, não está concedendo nenhuma autorização pro comércio ambulante. E quem frequenta a praça diz não ver problema na presença dos comerciantes. Não vejo, assim, como turista, problema. Mas, enfim, eu acho legal. Como serviço há pouco, então, eles estão procurando seus direitos.